Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos enquanto se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de dizer bom dia, bom dia. Bom dia, crianças. Estamos iniciando a nossa aula hoje, segunda-feira, dia 13 de junho. Sou a tia Luciane e nós vamos estudar hoje a linguagem. Vamos nos aprofundar na vogalzinha. Quem é que está aqui comigo é a vogal. E olha só a vogalzinha. E as nossas amiguinhas, as vogalzinhas, que elas sempre vão estar conosco por muito tempo, para sempre. Elas sempre vão estar com a gente, as nossas amiguinhas. E vamos iniciar a nossa semana fazendo a nossa oração, pedindo ao Papai do Céu que lhe abençoe essa semana. Vamos lá? O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez. Diz que duas ou três. Se não atender, se não atender. Diz que outra vez. Se não atender, se não atender. Diz que outra vez. Cinco dedinhos nessa mão. Com mais cinco nessa mão. Vou agora mesmo ajuntar para fazer minha oração. Bem forte e bem bonito para o Papai do Céu ficar o quê? Feliz. Bom dia, Papai do Céu. A aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe essa semana com chuvas de bens. Abençoai minha casa, minha família, meus coleguinhas e a minha escola. Amém! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Jesus Cristo está passando por aqui. Oba! Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai. A alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Benção para você e para mim também. Oba! Muito bem, crianças. Olha só. A tia vai pegar agora as plaquinhas para a gente cantar essa musiquinha aqui. Vamos lá com a tia? Vamos, crianças. Eu quero ouvir vocês cantando em casa, junto com a tia. Vamos lá? Bem forte. A de elefante, e de espinafre, e de elefante. Comendo o espinafre. Ae, iau, ae, iau, e de iguana, e de igreja, e de iguana, passeando na igreja. Ae, iau, ae, iau, ó de ovelha, ó de orelha, ó de orelha. Sol de ovelha, derrando na orelha. Bé, ae, iau, ae, iau, u de urubu, u de uva. Ae, iau, ae, iau, ae, iau, e olha só a letrinha que nós vamos estudar hoje. A vocalzinha. I, i de iguana, i de igreja, i de iguana, passeando na igreja. Vamos de novo? I de iguana, I de igreja, I de iguana passeando na igreja, A, E, I, A, U, A, E, I, A, U. Muito bem, crianças. Olha só, a tia colocou aqui o painelzinho da vogal e vamos aqui. Aqui ó, I de igreja, I de índio, I de ilha. Aqui tem um índiozinho pertinho da vogal I e aqui tem a ilha. E a tia está com a roupinha das vogais, olha só. Que vogalzinha é essa? É a vogal A. Que vogal é essa? É, I, O, U. A, L, I, O, U. E a tia está aqui com as plaquinhas somente da vogal I. E a tia vai colocar no bolsinho da vogal I. Então, vamos ajudar a tia, olha só. Que é isso daqui, é uma igreja. Igreja começa com a vogal I. Olha só onde é que está a vogal I. Então, a tia vai colocar no bolso da vogal I. I, LHA. Olha só. I, LHA. I, LHA começa com a vogal I. I, LHA. A tia vai colocar no bolsinho da vogal I. Que é esse daqui, é o I, Índio. Índio começa com a vogal I. Então, a tia já colocou aqui no bolsinho da vogal I. E a tia está toda linda com as vogais. As vogais estão aqui. A vogalzinha I, que nós estamos estudando, assim como a vogal I, como todas as vogais. A vogal A, E, I, O, U. Tem quatro formas que a gente pode encontrá-la e escrevê-la. Duas formas que a gente encontra nos livros, revistas, jornais. Que são as letras de bastão, as letras de imprensa. E tem duas formas, a maiúscula e a minúscula, que a gente encontra na cursiva. Que é a escrita de mão, que a gente costuma falar. Que é a que a gente escreve. E a tia trouxe aqui, olha só. As quatro formas. Maiúsculo, minúsculo. Essas aqui são as cursivas de mão. Maiúsculo e minúsculo. Que são as letrinhas que a gente encontra no nosso livro. Se a tia diz assim, que letrinha é essa? A letrinha I. E essa letrinha? I. E essa letrinha? I. E essa daqui? I. Então, quando vocês verem essas letrinhas, qualquer uma dessas, é a vogal I. Tá certo? Combinado? Não vamos esquecer. A gente vai colocar bem aqui, pra gente sempre estar vendo a vogalzinha I. E vocês sabem o que é esse objeto aqui? Muito legal esse objeto. É um brinquedo, que o nome é I-O-I-O. I-O-I-O. Que, né, ele, que coisa assim, né? Que desce, que volta, que... I-O-I-O. Tem criança que gosta muito desse brinquedo. A tia não sabe brincar com ele. É o I-O-I-O. Então, começa com a vogal I, certo, criança? Então, a tia vai pegar o livro, que a tia vai explicar a atividade que vocês vão fazer. I-Casa. O livro é de linguagem, na página 52, e na página 53. A tia vai explicar. Olha só. Pinte a vogal I das palavras abaixo. As vogais, elas aparecem nas palavras. Elas podem aparecer no começo da palavra, no meio ou no final da palavra. A tia vai pegar aqui a lozinha, que a tia vai explicar pra vocês, tá certo? Só um momentinho, que a tia vai pegar. A tia vai escrever aqui, ó, a palavra. Caixa e igreja. Olha só. Deixa eu, mas peraí. Pronto. A tia escreveu aqui a palavra caixa. Olha só, onde está a letrinha I na palavra I, ó. Caixa. Ca-I-Ca. A letrinha I está aqui. Ela não aparece no começo da palavra e nem no final. Ela aparece, ó, no meio. E a palavrinha I-GREJA. Olha só. A palavrinha I-GREJA. Onde aparece a vogal I? Olha só a vogalzinha I. Ela aparece no começo da palavra I. Então, a vogal I, ela pode aparecer na palavra, em qualquer cantinho da palavra. Então, você vai pintar a vogal I nas palavras abaixo. Olha só. Tem aqui a palavra caixa. Onde estiver a vogal I, na palavra caixa, você vai pintar. Depois tem a palavrinha, olha só. Tem a imagem, vai aproximar. Aqui. Tem a imagem índio. Você vai pintar a vogalzinha I. Depois aparece a palavra I-GREJA. Olha só a palavrinha I-GREJA. Aqui, olha. Onde aparece a vogal I, você vai pintar. E depois a palavra I-GREJA. Aqui embaixo, olha. Você vai pintar a vogal I. Pinta somente a vogal I. Viu, criança? Não vai pintar toda a palavra, não. A questão está pedindo para pintar somente a vogal I. E na página 53, nas palavras abaixo, você vai, ó, CIRCULAR. Olha só. Tem a palavrinha, você vai CIRCULAR. Fazer um círculo em volta da letra I. Onde estiver a letrinha I, você faz um círculo. Aí, aqui aparece, olha só. Você vai aproximar. Ima, Ioiô, IGREJA, PEIXE, LIVRO e ISCA. Onde estiver a vogalzinha I, você vai CIRCULAR. Fazer um círculo em volta da vogal I. E, essas são as nossas atividades. Como a gente está vendo as palavras, observando onde está a vogal I, eu sugiro que vocês façam em casa com a mamãe, o papai, quem estiver com vocês. Pesquise em palavras que comece, que tem a vogal I no começo. Mas, a palavra, vocês vão observar que vai aparecer a vogal I, ó. Pode aparecer várias vezes, como aparecer só uma vez. Mas, vocês vão pesquisar somente palavras que inicicam a vogal I. Tá bom? Pesquisa umas três palavrinhas. Aí, coloca lá. Depois, vocês vão pesquisar palavras que apareçam a vogal I. Em outro, pode ser no meio ou no final. Aí, coloca lá, três palavrinhas. Combinado, criança? Vocês vão pegar um livro velho, uma revista. Aí, vocês vão pesquisar palavras que apareçam a vogal I. A vogal que nós estamos estudando. Tá bom? Combinado? E, a aula está acabando. Mas, não fica triste. Que amanhã vai ter mais aula. Ó, a semana só está começando. A aula de hoje está acabando para você fazer suas atividades em casa com seus familiares. Combinado, crianças? Tchau. Um beijo.